Alguém muito elegante, muito importante, bem vestido te observa, sabe que você é a pessoa certa e vai chegar na tua porta e vai te fazer uma proposta que vai te deixar muito feliz. É Deus usando, é Deus criando um caminho, uma situação pra lhe honrar. É Deus unindo propósito, vidas e te fazendo muito feliz em todas as áreas da sua vida e na tua vida sentimental. Foi quebrado aí um encantamento, uma obra contrária e o Senhor vai te fazer feliz, você vai ver as coisas acontecendo, resposta das tuas orações chegando e você, aleluia, glória a Deus, sendo muito feliz e triunfando, porque o Senhor tá falando assim, filha, filha, é o momento de você triunfar e se levantar de uma vez por todas e você verás as minhas mãos agindo, operando na tua vida, na tua história, porque a palavra de Deus nos diz que operando em Deus, quem impedirá? Aleluia, glória a Deus, ninguém pode impedir o agir de Deus, ninguém pode apagar a promessa de Deus na tua vida, na tua história e você vai viver um cumprimento aí de promessas. A carruagem do rei lá vai passar no teu endereço pra te arrancar da humilhação e você vai ver de uma vez por todas que Deus faz, que Deus honra e essa peleja não é tua, essa peleja é de Deus. Aleluia, essa palavra é pra você que entrou nesse vídeo, tá cansado de lutar, não tá sendo feliz, parece que nada tá acontecendo, né? Mas o Senhor está trazendo a tua felicidade e a tua felicidade, ela virá de uma forma muito linda e muito mais e muito além, aleluia, glória a Deus, daquilo que você um dia pediu, o Senhor imaginou. Porque a palavra de Deus vai nos dizer, aleluia, glória a Deus, eis que conheça os planos que tenho para vós, plano de vos fazer prosperar, é a benção de Deus que te enriquece, ela não causa dor. Aleluia, quem é que disse que você não iria conseguir? Quem é que disse que você não iria vencer? Aleluia, Deus te chamou pra florescer, pra conquistar, pra triunfar, e o Senhor vai fazer tu viver o melhor de Deus na sua vida, na tua história. As portas estão se abrindo, o mar estão se abrindo, Deus abre um caminho novo pra você passar, e o Senhor vai te vestir. Aleluia, glória a Deus, de vestes de honra, é você mesmo, porque o Senhor está falando assim, eu quero te ver sorrindo, eu quero te ver feliz, eu quero ver você de pé. Alguém virou pra você e tem zombado frente a frente de você, sabe? Tem zombado de ti, alguém te afrontou no teu rosto e você ficou assim, sabe? Você falou, Senhor, o que que eu fiz pra merecer tamanha afronta? Tu ficou assim, sabe? Sem saber o que fazer, como agir. Mas papai tá falando assim, eita, decandos, me cancelou, meu Deus, sou eu o teu Deus agindo, sou eu o teu Deus te fazendo, sou eu o teu Deus te entregando pra te abençoar, e vou fazer justiça por você. E essa afronta não vai ficar impune, essa afronta não vai ficar barato. Deus vai fazer justiça por você, vai te arrancar da humilhação, vai te entregar a vitória, a bênção que você há tanto tempo tem buscado, a bênção que você há tanto tempo tem esperado. Tu tem esperado por algo aí, ó, há dias, há meses, você tem orado a Deus e pedido pra Deus uma resposta, glória a Deus. Você tem orado pra Deus e pedido pra Deus enxugar as tuas lágrimas, e Deus tá falando, filha, eu tô enxugando as lágrimas, homem de Deus, mulher de Deus, e eu tô trazendo honra, felicidade, porque a palavra de Deus vai nos dizer que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Você crê? A alegria tá chegando, você não vai mais chorar, mas você vai até pular de felicidade. Aleluia, glória a Deus, como assim, missionário Mateus? Porque a bênção e a vitória e a honra, e o ciclo que tá começando pra tua vida é tão lindo, é tão grande, é tão de sucesso, que você vai dar até um pulo de alegria, empolgado, comemorando a tua vitória. Tem alguém aqui que Deus tá falando assim, eu te arranco dessa humilhação hoje, de uma vez por todas, e recebe aí a cura, a saúde, o milagre, a restituição e a vitória, porque Deus vai enxugar essas lágrimas de uma vez por todas, e vai trazer pra tua vida uma grande novidade. E Deus tá falando assim, eu vou fazer justiça por você. E aquelas pessoas que te humilharam, te afrontaram e te pisaram, elas vão olhar pra você, e vai ver papai te honrando. Elas vão olhar pra você, e vai ver Deus te abençoando. Aleluia, porque no lugar da vossa vergonha, terás dupla honra. E aonde foi choro, vai ser alegria. Eita, decantas me cansa, aleluia, glória a Deus. Aonde foi perca, vai ser restituição, vai ser ganho. E tem uma pessoa muito importante, bem vestida, te admirando. E Deus tá falando, sou eu fazendo pra te abençoar. E vocês vão crescer junto, e a benção vai ser grande, e vão olhar pra você, e ver Deus te abençoando. Aleluia, em todas as áreas. Porque a palavra de Deus vai nos dizer, que o que Deus uniu, ninguém separa. O que Deus uniu, aleluia, glória a Deus, ninguém vai separar. Alguém olhou pra você e falou, coitada dela, coitado dele, não foi desse jeito? Alguém virou pra você e falou, você acha mesmo que você vai conseguir, mas tá repreendido em nome de Jesus, toda palavra de maldição. Porque você vai conseguir, você já venceu, e você vai ver as portas se abrindo. Deus tá falando muito forte com alguém nesse vídeo. Aleluia, Deus vai te mostrar a saída. E essa peleja não é tua, essa peleja é de Deus. E você vai viver uma grande conquista, uma grande prosperidade, porque hoje a porta se abriu, presta atenção, queridos, se abriu, e vai materializar na sua vida, e você vai sair da escassez da prova, e tudo vai dar certo, porque todas as coisas que operam para o bem daqueles que ama a Deus, e você tem o amado, Deus vai te honrar, e vai te fazer muito feliz. Você crê? Escreve aqui embaixo nos comentários, Deus vai me honrar, e me fazer muito feliz. Queridos, compartilha esse vídeo aí com mais alguém, amém? E você que for novo por aqui, se inscreva no canal pra receber novos vídeos, ativa o sininho de notificação, de notificação todas, Deus abençoe, e logo mais de 10 horas também estaremos aqui ao vivo. Aguardo todos vocês, Deus abençoe.